Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo, produção do canal Viajar Muda Tudo e hoje estou aqui num setor que eu tenho certeza que um monte de gente adora, adoro churrasqueira setor que tenha tudo a ver com o que eu gosto de cozinhar e quem não gosta de um churrasquinho né galera? Então se vocês gostam desse tipo de conteúdo, quer ver pra esse churrasqueira aqui, dá um tapa no like, se inscreve no canal e vem comigo. Vamos lá galera! Galera, normalmente a churrasqueira fica aqui junto do Garden Center, tá? Fica ou no lado ou no fundo das lojas. Vamos dar olhadinha o que tem aqui hoje, eu já vi que tem bastante churrasqueira aqui, hein? Olha esse daqui que lindo gente, 547 dólares, tá? Mas olha isso aqui, são duas grelhas ó, vamos ver se é grelha mesmo. Olha a coisa linda, são duas grelhas, elas são elétricas tá? Dá pra fazer um churrasco industrial aqui nessa, muito bacana mesmo. Na verdade ó, essa aqui é elétrica, essa daqui, pelo que eu tô sentindo aqui, não, é elétrica também. Eu pensei que era carvão ela, mas não é não, é tudo elétrica. Legal né? Bem diferente essa daqui. Vamos lá, vou mostrar essas outras aqui pra vocês. Essa daqui, ela também é elétrica, pequenininha ó, por 97 dólares ó, Expert Grill, bem compacta, mas gente, faz churrasco que é uma beleza. Essa daqui, por 174, a minha é de 6 bocas que eu tenho lá em casa. Essa aqui é muito boa, tá? Uma churrasqueira dessa, bem cuidadinha gente, vai tranquila aí, 3, 4, 5 anos sem problema. Aquela de 174, essa aqui é 224 ó, essa marca Expert Grill, eu vejo muito aqui, mas eu não conheço. Essa aqui é bem parecida por dentro com a minha, são 5 bocas, né, 4 bocas que queima normal e uma que é mais forte, que é sempre a última no caso, né? Olha aqui ó, olha como fica bonita, ó, fazer um churrasquinho. Bem legal, ela tem essa boca extra aqui pra você fazer um arroz, fazer uma comida do lado, babinha bacana. Olha essa aqui que legal, essa aqui, ela tem um vidro que você vê lá dentro quando ela tá abafada, quando ela tá fazendo os defumados, pode ser fecha pra ganhar a temperatura ela, né, ó. Da Cousinart, essa 347, nunca tinha visto churrasqueira da Cousinart, muito bonita, ó galera. Elétrica também, tá, elétrica não, perdão, a gás também, a propano, né, e tem essa daqui e essa daqui, que eu já vi aqui, é a mesma, por 347. Olha que bacana isso aqui ó, por 497, marca Pit Boss. Olha que legal essa churrasqueira, gente, vou até fazer de longe aqui ó, bem diferente mesmo, o que que ela faz aqui? Ah, ela é a, é diferente aqui ó, é tipo um carvãozinho, uma lenha, é meio a lenha, nunca vi isso aí, eu não sei o que é isso não, gente. Olha aqui lá, ó, parece que você põe uns pedacinhos de madeira que ela vai empurrando pra dentro, ó, ó, o sistema. Nunca tinha visto isso daqui, muito legal, hein. 497, é coisa boa. Chega até 500 Fahrenheit, vai dar uns 200, uns 250 graus, né, mais ou menos. Aqui tem mais churrasqueiras, ó, olha aqui o tanto, ó galera. Tem muita coisa mesmo. Tem vários outros modelos ali, ó. Tem os mais simples que o pessoal leva pra churrasco, né, e põe com carvãozinho deles aqui, ó, por 49,92, ó. Ela é só assim, ó, essa você faz com um carvãozinho mesmo, daquilo ali. Ele é diferente do nosso aí do Brasil, tá, ele não é de madeira, né, é um carvão meio preparado, diferente, eu acho que o gosto fica bem diferente do que a gente encontra aí no Brasil, tá. Olha que bacana, isso aqui é uma chapa, na verdade, né, não é uma churrasqueira, isso aqui são chapas. Olha, pra fazer vegetais, fazer carnes, bem legal, olha aqui, ó, são chapas, né, olha que diferente essa da Cozinarte, ó, é uma pedra, ó. Olha que legal, eu nunca tinha visto isso aqui. É uma pedra e a gás também, ó, bem diferente, ó, por 224. Aquela lá que tá lá, ó, é só pegar aqui e pôr no carrinho, aquela da frente, bem grande, ó, de 547 dólares, e essa outra Expert Grill. A minha não tem aqui a marca dela, tô achando estranho, a marca da minha é bem famosa, inclusive. É Broyal Grill, se eu não me engano. Olha aqui, ó, tem chapas, ó, por 248, chapa profissional, né, gente, pra você fazer igual um lanchonete aí no Brasil, né. Olha que legal, da Black & Dec, não, Blackstone, 396, olha, Blackstone, né, deve ser uma marca muito boa, né, pra esse tipo de chapa, né. Olha aqui, da Cozinarte, aquela pedra que eu achei legal. Gente, é muito grande, cabe muita coisa, olha isso aqui. Bem legal, você vai colocando uns espetinhos, faz pizza, faz muita coisa, ó, galera, que legal. Nunca tinha visto, por 224. Bem bacana mesmo, bem diferente. Que legal aqui os grillzinhos, e vou mostrar também um pouquinho do carvão que tem aqui vendendo também pra vocês, e algumas peças aqui pra fazer churrasco, ó, que legal. Eles têm bastante acessórios, eles gostam, né, de fazer coisa diferente. Olha isso pra colocar no churrasqueiro, gente. Parece aqueles negócios de enxugar a louça, só que você põe um frango e as asinhas, tudo mais, da Cozinarte, ó. Aqui pra abafar a carne, o hambúrguer, pra derreter o queijo. Muito legal isso aqui, hein. Ó, as grelhas, portáteis que você compra, pra não ficar direto, né, na grelha, no caso. Ó, Cozinarte comanda, né, ó. 9,97 é o jogo. Ih, churrasqueira que lindo. Esse é 24,97. Tem mais, ó. Bonito pra levar de presente, né, pra quem gosta aí no Brasil, ó. É uma boa pedida, olha que bonito, ó. 4 peças, uma por 14,97. Um acabamento bom, ó. Muito forte, muito bom, muito legal, gente. Aqui, ó. Isso daqui, gente, isso aqui é pra limpar as churrasqueiras, ó. Ele é de aço. Aqui, ó, normalmente ele é de aço. Esse não é. Mas, normalmente, você vê uns... Esse aqui é. Real Brush, pra limpar as churrasqueiras. Você passa a parte pra limpar, ó. A gordura, a esponjinha, e pra raspar aqui, pra ficar sempre limpinha a sua churrasqueira, tá? Olha essa luva aqui, por 9,84. Nossa, você não queima a mão, nem. Olha essa aqui. Você não queima de jeito nenhum. Ó, pros profissionais, né, o termômetro. Nossa, olha esse termômetro aqui da churrasqueira. Parece um videogame. Muito legal. As capas, ó, é importante pra não ficar tomando chuva lá fora, né, que você investe em dinheiro desse, fica tomando chuva, dá problema. Olha eu aqui, ó. Tá me gravando aqui. Ó, as capas pra vários modelos de churrasqueira. E aqui, legal, ó. Olha, eu nunca tinha visto isso aqui, ó. Temperinho da Cusinarte, ó. Com bacon, ó. R$4,97. Aí, ó, pra quem quer levar pro Brasil aí, ó. Quem gosta da Cusinarte, uma boa. Olha aqui, ó. Gengibre, tirizinho, bourbon. Hum, isso aqui deve ser bom, hein. Muita coisa gostosa aqui, diferente, hein. Olha aí, tem vários temperos, ó. Champion Chicken. Os campeões mesmo, ó. Ó, de Magic Mango. Nossa, muito gostoso, ó. Ah, aqui embaixo, gente, eu acho legal pra caramba. Isso aqui, ó. Tá R$2,97. Ah, o temperinho, eu não tinha falado. R$4,97. Mas por R$2,97, você compra, ó. Tem três aqui, ó. Pra você, ah, não quer encosta na grelha. Tá suja. Você chega no lugar, você leva esse daqui, põe, ó, e faz a carne, os grills em cima. Normalmente, eles fazem, colocam, tipo frutos do mar, coisas mais sensíveis, pra não deixar, porque é muito grande o espaço da grelha, né. Mas, quando você quer ir no lugar também, e tá meio sujo o lugar, é uma pedida boa pra você levar e fazer nele, sabe, o que você for cozinhar. E daqui, ó, gente, tem bastante coisa, aqueles acendedores, ó. Na maioria tem automático, né. Mas um acendedor, ó, R$0,97,00, ó. Muito barato, né. Pra levar, ó, pra limpar, ó. Tipo umas buchas, se eu te guardar. Tipo umas buchas, ó, por R$0,97,00, ó. Tesoura grande. Enfim, ó. Grilha pra você trocar do seu churrasqueiro. Não é caro, ó, R$14,96,00. Tá muito usada já. Você fala, não, tá na hora de trocar, você vai lá e troca. Esse abafador aqui, ó, pra quando você colocar igual a da Cozinite, ó. Taca o hambúrguer lá, você coloca esse abafador aqui pra ir mais rápido. Pra derreter o queijinho e tudo mais. Enfim, gente, o que não falta aqui é acessório também, né. Olha aqui, tem outros churrasqueiros aqui, ó. Tem tipo de fumadores também, né. Isso daqui é uma mini churrasqueirinha elétrica mesmo. Mas isso daqui, ó. Muito legal, gente. Muito legal. Olha aqui, ó. São mini churrasqueiros. Não tem defumador aqui, não. Você põe o carvãozinho no fundo, já viu? Um churrasquinho com uma dessas fica uma delícia também. O negócio é estar com os amigos, né, gente? Fazer festa. Aqui é pra jogar pra acender o carvão, ó. O fluido, né. R$2,76,00. Como se fosse o nosso álcool. Aqui, o carvãozinho deles por R$8,94. É umas pedrinhas, gente. Eu queria mostrar pra vocês, mas não tem aqui. É umas pedrinhas que até são pequenininhas, são redondinhas assim, que você coloca o fogo, não é igual carvão. Carvão igual o nosso. Eu acho que fica com gosto um pouco diferente. Eu prefiro até comendo as de churrasqueira de propano, né, com gás de propano, que com esse carvãozinho deles aqui. Ó, 100% natural. Essa aqui é carvão mesmo, ó. Mas R$9,87,00. Meio caro, né? Enfim. Compra tanto aqui, compra a de gás mesmo, que eu, pessoalmente, acostumei a gostar já lá em casa, já. Minha família também. Gente, é isso. Setor de churrasqueiras aqui do Walmart. Vindo rapidinho. Sempre os meninos comentam com a Pátia, ah, mostra churrasqueiras, como que vocês fazem aí, tudo mais, qual que é as opções que tem pra comprar. Então, as opções do Walmart aqui são todas essas, tá? Aqui em cima tem uns uns guarda-sol pra colocar nas partes dos fundos, tá? Enfim, muita coisa legal. Se você gostou, gente, desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Sempre quando puder, eu vou estar fazendo vídeos aqui no Walmart, gostando um pouquinho do que tem, das curiosidades aqui pra vocês. então, dá um tapinha no like, se inscreve no canal e muito obrigado por ficarem comigo até o fim do vídeo, tá? Um abração e tchau, tchau! 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 Tchau!